Música Bom dia pessoal e sejam bem vindos a mais um vlog de confinamento Eu já estou equipada, hoje é terça-feira e eu já vou começar com um treino de core e ar É core e braço? Mas só ia disto Ok, vai ser 10 minutinhos, vai ser fácil, vai ser rápido e vocês vêm comigo, ok? Portanto, bora lá! Ui, isto está ao contrato? Não, para Deus, bora lá! Pronto, está lá, já está feito Vou tomar banho E depois a gente vê-se Olhem só quem se decidiu vestir hoje, pessoal Não sei porquê, mas não me apeteceu estar-se a treino hoje, mais uma vez Então eu disse, olhem, vou vestir qualquer coisa E pronto, eu basicamente tirei do armário algumas coisas que me apeteceram Quer dizer, eu nunca sequer fiz este conjunto porque está super baggy Mas pronto, também é para andar em casa, mas vou-vos tentar mostrar Pronto, é esta camisola O que é que está ali? Estão estas calças Boas largonas Estava a perceber, não é? Pronto, pessoal, estou assim Já estive ali a treinar Agora vou ver se vou comer alguma coisa de almoço E depois vou fazer umas coisinhas tarde, mas depois falo mais com vocês, ok? Mas pronto, olhem, hoje apeteceu-me vestir Estão-me a sentir bem vestida, para variar E é isto, até já Vou pôr este piano um bocadinho mais baixo Porque senão vai acusar direitos de autor Mas pronto, pessoal São quatro e meia E eu estou aqui no meu posto de trabalho Bem desarrumado Mas aqui com uma musiquinha de fundo Um pianinho de fundo Estou basicamente a pensar E a tratar de assuntos e ideias para fazer no futuro E pronto, estou assim relaxadinha Este tempo também não dá para muito mais E estou a gostar do tempo que estou a investir aqui A fazer as minhas coisinhas Acho que vou lanchar alguma coisa antes de fazer o live De BD Bumbum Que eu vou fazer hoje E é isto, pessoal Estou aqui Minha cadeirinha Com a minha chinela É isto, pessoal Então, pessoal Preparem-se Porque eu vou-vos dar mega receita Super fácil para vocês fazerem agora que estou em casa Então, basicamente eu vi esta receita no Instagram E já fiz Portanto, fica super, super bom Se vocês gostam de bolinhos de canela Ou rolinhos Ou pá, não sei bem como é que eles chamam Mas também aqueles bolos que até tem no IKEA Que são de canela Pronto, já basicamente aprendi a fazê-los E é super fácil E vou mostrar-vos como fazer Ok Banana Fermento Leite Pode ser vegetal ou não Eu vou usar este E farinha Ok E vocês podem fazer isto tudo Num recipiente com um garfinho Que foi como eu fiz a primeira vez Só que eu vou fazer na Bimbi Porque acho que vai ficar melhor Mas pronto, é isto Ui, tenho de maninhar aqui Então eu não posso fazer uma boca feia Podes, faz uma boca feia Minha mãe está a passar a ferro Portanto, se ouvirem o ferro já sabe Sim Vou É, se calhar Vou pôr uma banana E acho que é para pôr já tudo junto Pronto, uma banana Vão ser 12 colheres de sopa de farinha E eu acho que depois vou ter de ver melhor Mas pronto Agora eu vou fazer assim E agora Supostamente é uma a quatro colheres de sopa de leite Mas eu vou pôr quatro Acho que vou pôr oito Oito Acho que vou pôr oito Vamos ver E uma colher de chá de fermento Ok É basicamente isto para a massa Vejam lá Vou pôr aqui a amassar E já vos mostro Eu sei que a massa está a levar a banana Mas não se preocupem Porque no fim acredito em que não sabe nada a banana Eu também estava assim um bocado a estranhar Agora, para aquela parte do açúcar e da canela que tem no meio O que nós vamos precisar é de canela em pó E açúcar Para cada colher de sopa de açúcar Põem outra colher de sopa de canela E vão pondo até verem que tem o suficiente para cobrir Portanto vou pôr à sorte e vou ver A massa ficou assim Tive de adicionar mais farinha e um bocadinho mais de leite O ponto da vossa massa é o ponto em que vocês a conseguem mexer Porque eu vou ter de estender e depois enrolá-la Portanto estou assistindo a conseguir mexer a massa Portanto a última vez eu tive de pôr-me muita mais farinha Porque não conseguia mexer Mas pronto, vou fazer isso e já falo Ah, enganei-me É para cada uma colher de sopa de açúcar É uma colher de chá de canela, ok? Isto vai ficar assim, ok pessoal? Que é o que vocês vão pôr Ui! Em cima da massa Vamos montar aqui a linha de montagem Para estender a massa Portanto vamos com muita farinha Porque aquela massa Já estou a ver o filme Agora eu não tenho o rolo da massa Portanto vou usar um copo Ok? Cada um usa aquilo que tem E vai de copo Podem estender bem Aqui está a massa E agora nós precisamos de pôr um bocadinho de óleo em cima Que é para o açúcar e a canela pegarem, ok? Vamos pôr um bocadinho de óleo Espalhá-lo aqui assim Ui, que caraças Pronto Pegam na colher e fazem assim E agora? Deitam isto por cima Mais ou menos E isto ficou assim Para terminar é só enrolar isto E depois partir os rolinhos para depois ir ao forno Vocês vão agradecer tanto por esta receita Já estou a sentir, é sério, fica muito bom Portanto, ok Vou agora enrolar Dentro Isto hoje já está lá para enrolar A outra vez Não estava a correr muito bem Olhem só Ai que lindo Pronto Vou fazer assim E agora vou buscar um prato Para pôr Para depois poder levar ao forno Pronto Então Aqui é Caraças Vai um Eu vou pô-los bem separados Se não E pronto pessoal Vejam só Prontinhos Vão agora ao frigorífico Que é para depois A hora de jantar Irem ao forno Para terminar Aquela Aquele molho Não é? Assim Uma espécie de molho Que se põe por cima Que eles ali chamam de caramelo Basicamente Uma colher de sopa de açúcar E uma colher de sopa de leite Aliás Eu até vou aproveitar Este açúcar com canela Que sobrou E vou usá-lo Porque Senão é só desperdício E vou pôr uma pitada de sal também Isto ficou assim Mas entretanto Como só vou usar mais logo Vai acabar por engrossar Agora vou fazer a live De BD It E depois Logo quando já estiver isto pronto Mostro-vos como é que ficou Basicamente Eu já treinei um bocadinho de manhã Depois de estar Estive a fazer A editar Um vídeo promocional Para os BDs Que eu acho que está muito fixe Acho que ficou mesmo Fixo Portanto Se vocês quiserem ver O resultado final Já vai estar Na página Do BD Studio Vão lá ver Que é Para publicitar O BD Studio online E acho que ficou Muito veja Entretanto Chegou Aqui a casa Esta bateria Desta máquina Que eu uso para os vlogs Que eu tinha encomendado E Pronto Já basicamente Eu usi mesmo esta câmera E Muitas vezes Como no outro vlog Viram Que eu disse Ah vou ter de vos deixar aqui A carregar Porque Eu muitas vezes Fico sem bateria E Quando se tem uma câmera Ter só uma bateria É muito limitador Então eu quando comprei esta câmera Já sabia que ia ter de Acabar por comprar outra bateria E Vopá Isto é um bocado caro Não é? Esta bateria A ser a original Custou R$64,90 É um tiro É um tiro Mas pronto Olhem Eu fui juntando algo Dinheiro E comprei esta bateria Porque depois dá Muita mais liberdade Para eu fazer o que eu quiser Porque tenho sempre duas baterias E é muito mais seguro Uma pessoa tem de investir Não é? E eu invisto em material Para mim E Então vou abrir aqui Com certeza que vou ter de ir por a carreira É que depois eu também não quero comprar fakes Que é para não correr o risco de Depois ficar mal Ou estragar uma câmera Ah é mesmo igualzinho A que top Yay Era mesmo isto que eu queria Isto está fechado Yeah Minha amigosinha A minha Não é? Assim Olhem Já estou à vontade Quando for de férias Quando Covid permitir Já está ok Já sei Que tenho outra bateriazinha Tudo fixe Fiquei contente Por vos ter partilhado Por ter partilhado com vocês Aquela receita Que eu já tinha partilhado Algum tempo Tipo Foi uma receita Que eu vi no Instagram Super rápida E é isto pessoal Depois eu volto a falar Está bom? Ora pessoal Os bolinhos já estão prontos E eu esqueci-me que Aquela parte do caramelo Tinha de se pôr por cima Antes de ir ao forno Portanto vou pôr agora Vou-vos mostrar como é que eles ficaram A minha mãe deixou-os queimar Um bocado por baixo Portanto Por baixo não estão muito bem Mas por cima estão muito bem Olhem só Eu estava a fazer a aula E a minha mãe pôs no Forno Não é? Olhem só Vou pôr agora isto por cima Enquanto que eles ainda estão quentes Que ainda vai dar Regar um bocado Pronto Já vos vou mostrar Pronto Assim já ficam mais bonitinhos E Pessoal Experimentem Porque eu tenho certeza Que vocês vão gostar Põem um bocadinho menos farinha Eu da última vez Como a massa ficou tão mole E eu pus Mais farinha desta vez E não devia ter posto tanta Portanto Não deixem a massa ficar assim tão seca Põem um bocadinho menos farinha Mas experimentem E depois digam-me o que é que vocês acharam Eu ao fim de comer já vou provar Alô Salve Bom dia Hoje é Quinta-feira E eu acabei de acordar Acordei um bocadinho mais cedo Porque vou experimentar fazer as panquecas da Categorra Batata doce Eu nunca experimentei fazer Mas vou trazer-vos comigo na mesma Porque estou muito excited E eu acho que vai ficar muito bom Portanto Venham daí Vamos precisar de Ai eu não gosto nada deste quadro Não consigo Vamos precisar de uma batata doce assada Já E nós ontem tivemos a assar esta Portanto Vou usar um bocadinho desta Precisamos também de dois ovos Raspas de limão E canela Portanto Eu vou pôr tudo na bimbi Vocês podem pôr num liquidificador E depois pôr na tacha Vamos lá ver como é que fica Vou pôr um bocadinho de canela Não sei quanto é que é Mas vou pôr tipo uma vitala Vou adicionar agora as raspas de limão Aqui para dentro Já raspei aqui um bocadinho E agora vou só triturar tudo Aqui neste Já deitei aqui a massa Isto ficou assim Não tenho mesmo Desde assim Isto está um bocado líquido Parece Mas agora vou pôr na frigideira E supostamente demora a cozer Portanto Vou ter de ter paciência Mas vocês já vão ver Eu lembrei-me que isto não leva açúcar nenhum Apesar da batata ser doce Não é? Elas não estão a ficar com muito bom aspecto Mas pronto Vou ver como é que elas ficam Mas entretanto eu lembrei-me E se eu fizesse umas pepitas de chocolate no meio? Não ficaria muito mais interessante Então Já cortei aqui um bocadinho De chocolate E vou juntar o resto da massa Nas próximas Para ver como é que fica Leve-me So take me, baby Take me To a state of mind That's made of, baby That's made of A love we find E já está pessoal, olhem só, oh meu Deus, olhem para isto, meu Deus, estas pepitas de chocolate aqui com manteiga de amendoim e mel, eu pus manteiga de amendoim e mel nas duas, mas estão muito, muito proud e estas aqui, pronto, também têm manteiga de amendoim e mel, portanto vamos provar, aqui em casa já está tudo, ai que cheirinho, já querem provar, já querem provar, pronto, eu vou dividir, vou tocar só nesta, vou provar a de pizzas de chocolate. Hum, 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 está bom, tem aqui um sabor estranho, não sei o que é que é, ai, parece que sabe a lei de creme por causa da canela, é isso, aprovado, agora vou provar esta com mel e manteiga de amendoim, só, não gosto tanto, o chocolate faz a diferença. Portanto, é gente pessoal, entretanto, já é boa tarde, já é uma da tarde, eu até me levantei um bocadinho mais tarde para fazer isto, mas pronto, é isto, depois eu partilho mais coisas com vós. Jesus, ok pessoal, já enchei. E entretanto, fiz um treino, hoje já estava a esquecer-me de fazer, mas estou a tentar fazer dois treinos por dia, um destes ou outro género, e depois a live das BDs, portanto, este aqui já é, quantos treinos é que eu já fiz? Este é da Games by Brains que eu vos falei, são 24 vídeos e eu já fiz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já fiz 7 destes vídeos e pronto, agora vou fazer a live das BDs. Hoje é a maestade, eu pensava que já não ia fazer o vídeo, mas o treino, mas decidi que ia fazer a mesma, porque ainda tenho tempo, portanto, porque não? Portanto, agora vou fazer a live pessoal e depois falo convosco. Aqui em casa gostaram muito das panquecas de batata doce. Oh pá, eu sinceramente gostei das que levam chocolate, as outras não fazem muito o meu género, mas é isso pessoal. E depois eu passo aqui para falar mais convosco. Boa! Até logo! Pronto, isto está a ficar um hábito de eu vir aqui e despedir-me no dia em que estou a editar o vlog, não é? Mas o vlog já está enorme, portanto, eu não vou mostrar mais nada. Vou só dizer que espero que vocês estejam a gostar destes vlogs de confinamento, espero que vos esteja a fazer companhia. Se vocês gostam, digam-me, que é para eu saber. Se experimentarem alguma das receitas que eu dei, digam-me, que eu vou querer saber como é correu e se gostaram, partilhem também, ok pessoal? Espero que vocês estejam bem desse lado, espero que vocês estejam a aguentar bem e pessoal, já faltou mais, está quase, aguentem-se, está? Não se esqueçam também de subscrever o meu canal, seguir-me nas minhas redes sociais MS Maria Cunha para o Instagram e MS Maria Cunha para o Facebook. Eu no Instagram tenho postado algumas fotitas, assim, fiches e deixo fiches se vocês quiserem fazer também. Portanto, é isto, um grande, grande beijinho e até ao próximo vlog de confinamento. Legenda Adriana Zanotto